Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kine Mando aqui. Esse é o Yu, é ótimo. As incríveis mitagens dos Pink Blider 3. Eu tô gostando muito dessa das mitadas. É engraçado. Não é tão triste, sabe? Tô curtindo, assim. Não fica muito bem. Vai. Queria falar conosco, Sr. Shelby. Com todas nós. É. Mais seis e meia da manhã. Sim. Não fumamos aqui. Mas eu fumo, porra. Nem falamos palavrões. Nem maltratamos inocentes. Mas vocês sim. Vocês sim, porra. Ah, podia polis. Sr. Shelby, os seus pecados são lendários. Nossos pecados. Os nossos. Comparados a Pink Blider 3, que se enforcou por medo da sua fúria. Não vejo como. Você não vê o quê? Coloque de volta. Coloque no seu rosto. Ou farei o mesmo com seus olhos. E por favor, não pense que não vou fazer isso agora mesmo. E nem que eu tenha medo. De suas regras e de suas cruzes. Mas você não faz sentido do nada do não sei o que lá pra bonde não. É o três. Eu já vi o três e não não vi. Tá certo. Só fiquei até na dúvida. Você anda sendo vigiado de perto há algumas semanas. Eu andei observando cada passo que você dá. E foi por causa disso que eu consegui salvar sua vida. Eu imagino que um tiro vindo de uma mulher dói igual a um tiro dado por um homem. Só é mais humilhante. Pois é, Sr. Shelby. Quando eu levei um tiro, eu ganhei uma medalha. É o E. Eu acho que nem faz sentido a música pra... É legal. Eu acho que a sensação ruim que eu tive era sobre ela. Eu não vi nada de errado com ela, Curly. Os homens dela morreram. Esse eu já sei. Os policiais foram todos mortos. É, por nós. Isso não é? Acho que ela tem bons contatos no mundo das corridas. Michael, pode dirigir. O Arthur salvou ele. Caraca. É, Arthur é foda. Tomas o que? Que tal conhecer o Arthur? Por ordem dos big blinders. Então, a saída é por ali, da direto na Rua Pony. Tá bom? Você é louco, sabia? Duzentos barris. E eu também quero dinheiro. Não se preocupe, porque eu já discriminei. Aqui, ó. A lista de custos relativos ao assassinato de um amigo querido. Muito bem. Bom, o serviço vai custar 500 libras. Mas, você vai me pagar 100 libras a mais. Porque o Thomas Shelby, assim como eu, vem de um povo oprimido. Depois, eu quero que você me pague mais 100 libras. Porque o irmão dele é um animal maluco e vai vir atrás de mim. E você também vai ter que pagar mais 100 libras. Porque você é um italiano que tem que pagar. O que é o Zotopit? Ai, meu Deus. Muito bom. As crianças serão levadas para as nossas instituições. Vocês não mandam no lugar onde as crianças... Se eu vier atrás de vocês, e eu ainda posso decidir vir atrás de vocês, vou usar salto alto para me ouvirem chegando pelo calçamento e terem tempo de se arrepender. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. E a folha é só. Apaga a luz, apaga tudo. O que é isso, amor? O que é isso, amor? Apaga tudo. Vocês vão ouvir os meus passos. Mas esse bebê não vai a lugar algum. E eu também não. Ela tem razão, sabia? Por que sacrificaram os meus homens? Afinal, foram eles que causaram isso. Acabou. O quarto está infesta, nossa tropé é um perigo. O quarto está infesta, nossa tropé é um perigo. De pistola e fuzil, mas um soldado promovido. De pistola e fuzil, mas um soldado promovido. Acabou. Mata o principal. Acabou. Sarra no fuzil, sarra na pistola. Os hermandeses de Green Lane saíram de Belfast para escapar dele. Dizem que os católicos que se metem com ele desaparecem de noite. É, mas não somos o Ira. Lutamos pelo maldito rei. Seja como for, somos os Peek Blinders. Não temos medo da polícia. Isso é verdade. Se vierem atrás da gente, cortamos a garganta deles. Esse é o John, né? Mais centrado. Que tipo de lista teria o nome de um comunista e de um agente de apostas, um ao lado do outro? Deve ser a lista dos homens que dão falsas esperanças para os pobres. A única diferença entre você e eu, Fred, é que às vezes os meus cabais têm chance de ganhar. Às vezes é melhor do que nunca, né? O Arthur te explicou. Ele disse que era vontade de Deus. Mas você não é Deus. Não, eu não sou Deus. Ainda não. Junto no envelope, tem um cheque de 500 libras para a sua mulher. Ela pode usar para comprar um vestido preto, alugar um cavalo preto com pernas pretas, para puxar uma carruagem preta com o seu corpo, caso viole os termos dessa carruagem. Não, realmente. Esse vídeo deu um trabalho absurdo, então dá uma compartilhada que isso ajuda muito. Realmente, deve ter dado muito trabalho. Deve ter dado muito trabalho. E sim, lembrando, os vídeos que eu reajo, deixo sempre o link do vídeo completo na descrição dos vídeos. Então, se vocês quiserem assistir mais conteúdos do canal, sigam lá e cliquem lá no link que vocês vão conseguir ver mais conteúdos. Beleza? Muito obrigada a cada um de vocês. Se inscreva aqui no canal, que nem manda, ativa o sininho e curta os vídeos para que a gente possa continuar produzindo vídeos cada vez mais. Um beijo a cada um de vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.